Lote 33, Livorno Lake, macho zaino geração 2018, irmão próprio de Granite Flywell, macho líder de geração no Jockey Club de Sorocaba em 2015 e ganhador de 420 mil reais. Sua mãe, Phil Myfly, foi a segunda melhor reprodutora de animais estreantes e a terceira melhor reprodutora no geral das estatísticas do Jockey Club de Sorocaba em 2015. É ainda produtora de outros ganhadores como Espanha Fly e Granite Myfly.